retomando o depoimento do ex-presidente senhor ex-presidente senhor ex-presidente então só para concluir, o Jacob Itá ele não foi acolhido ele chegou a passar semana lá isso, e que época que aconteceu que ele ficou lá com você passando ou uma semana, algumas semanas, eu não sei eu isso foi me parece que foi a partir de 2005 2006, por aí ok depoimento prestado aqui nos autos, inclusive hoje, o senhor Bunline, falou que por volta de agosto de 2010 o senhor Jacob Itá manifestou interesse em comprar um sítio, porque ele queria que em alguns depoimentos também reunia as famílias dentro desse contexto de amizade com o senhor, vocês chegaram a conversar sobre isso em algum momento? é isso que eu eu fico muito fulo da vida porque como é que as pessoas decidem o Zé Carlos Bunline conversou com o Jacob Itá o mínimo que eu esperava é que ele falasse para mim olha você vai comprar um sítio para quê? não, eu não estou perguntando ao senhor quando foi comprado ou quando você tomou conhecimento eu estou perguntando se nas suas relações de amizade com o senhor Jacob Itá não esse assunto entrou em discussão ok em depoimento o senhor Fernando Bittar relatou que vocês o senhor presidente e a dona Marisa poderiam usar o sítio como quiserem o senhor pode falar um pouco disso, por gentileza? quando eu fiquei sabendo do sítio ou seja, que o sítio era do Jacob Itá que eu fui lá eu fiquei sabendo que o Jacob Itá tinha dito para a dona Marisa que poderia colocar lá a parte do acervo uma parte do acervo foi colocada no Banco do Brasil que eram as coisas que tinham valor que estão lá até hoje outra parte do acervo foi colocada em contânia sobretudo o papel mais alioso e foi guardado na que empresa foi? Graneiro Graneiro e o que foi lá para casa eram dois tipos de coisas primeiro eu posso até dizer de forma pejorativa tralha que era roupa camisa de time de futebol muitas a Política Federal foi lá deve ter achado sabe de todos os times do Brasil jaleco de fotógrafo tinha uns 50 tapetes sabe de tudo quanto é lugar lá e bebida muita cachaça sabe muita cachaça sabe um pouco de uísque e vinho de menos qualidade que eu também não conhecia tá e que denunciaram que era uma dega na verdade era um quarto sabe que se alguém dissesse que era dega para o entendedor mandava prender porque era um quarto que não tinha nem ar-condicionado nem refrigeração para guardar vinho então era isso então Jacobitá tinha essa preocupação hoje hoje na minha opinião o Jacobitá tinha outra coisa tá o Jacobitá eu acho que ele tinha na consciência dele a preocupação do que que ele ia fazer quando a gente deixasse a presidência sabe então eu acho que quando ele comprou o sítio ele comprou o sítio pensando em ele estabelecer um lugar para que ele pudesse convidar a gente e passar sabe tempo junto ok e ele e ele e ele era muito amigo da Marisa a Marisa tratava ele com uma fidalguia e com uma e com com respeito profundo e eu acho que ele se sentia conforta confortavelmente bem sabe com a dona Marisa porque ela tratava ele com dignidade então a pergunta é se os senhores tinham liberdade para usar o sítio como quiserem como o Fernando Bittar disse à época como quisesse é eu na verdade gostava de usar quando eles estavam lá ok mas o senhor tinha liberdade de usar disseram que eu podia utilizar ok também no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas o senhor relatou o seguinte eu fui conhecer o local no dia 15 de janeiro sei também dito pelo companheiro Fernando pelo Jacob Itai pelo Jonas que uma das ideias deles era não só que eu tivesse um lugar para descansar mas também que eu tivesse alguma coisa para guardar tralhas de Brasília que é muita tralha que a gente ganha então além dessa questão das tralhas que o senhor usou essas palavras também era uma ideia que o senhor pudesse descansar lá no local ok no depoimento que o senhor prestou em Congonhas até hoje tem muita gente que oferece o Lula quer passar um dia na praia quer passar um dia sabe ok senhor ex-presidente senhor ex-presidente no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas o senhor relatou no aeroporto de Congonhas na condução coercitiva que foi declarada depois que o fato o fato está validado né doutor o Supremo deu eficácia para frente né doutor não é discussão a certeza não é discussão porque o acordo da STF foi explícito nesse sentido mas eu posso prosseguir com as minhas perguntas senhor ex-presidente no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas o senhor relatou que era uma sacanagem da imprensa sobre a divulgação do sítio porque aquilo era sigiloso aquilo era segredo o que o senhor o senhor quis dizer eu quero dizer que o presidente da república que deixou a presidência da república com 87% de bom e ótimo não tinha o direito de colocar o pé numa praia não tinha o direito de colocar o pé no hotel não tinha o direito de chegar no aeroporto se um dia você ficar famoso você vai perceber quanto é difícil quanto é difícil você na verdade fica prisioneiro tá prisioneiro tanto que eles sabiam que o lugar que eu me sentia mais confortável mais confortável era o no torto ou no alvorada porque lá eu tinha segurança de que ninguém estava visibilitando a presidência da república tá é por isso sabe que era importante que tivesse isso tudo bem senhor ex-presidente senhor ex-presidente qual é a frequência de utilização do sítio de Atibaia por você e por Dona Marisa ah não sei querido não sei mas uma média se eu estivesse viajando sabe eu ia menos se eu não estivesse viajando eu ia mais e dependendo de quanto que o Jacob poderia ir tá senhor ex-presidente o senhor tinha intenção de comprar o sítio eu na verdade eu na verdade pensei em comprar o sítio para a Dona Marisa em 2016 eu tive eu tive eu tive pensando porque se eu quisesse comprar o sítio eu tinha dinheiro para comprar o sítio acontece que o Jacobitá não pensava em vender o sítio o Jacobitá tem aquilo como patrimônio eu queria exibir para o senhor ex-presidente o evento 2 anexo 286 silêncio que é uma minuta de escritura de 2012 em que consta o senhor ex-presidente e senhora ex-primeira-dama como adquirentes do sítio isso em 2012 isso foi apreendido na sua residência lá em 2012 o senhor tinha interesse em comprar o sítio então por que que esse documento foi encontrado na sua casa alguém tinha interesse de vender alguém tinha interesse de comprar não nem sei mas tem o nome do senhor aí se for feito uma minuta se foi o Fernando que fez a minuta ou foi o Jacobitá que fez a minuta sabe obviamente que como eu era amigo deles eles poderiam ter oferecido pra mim eu se quisesse comprar o sítio eu teria comprado porque eu tinha dinheiro pra comprar o sítio ok eu não comprei o sítio e não comprei em 2016 que teve outra minuta ok e por que que esse documento foi encontrado na sua residência senhor ex-presidente ora porque se a ideia era tentar mostrar que o Lula deveria comprar deveria ser entregue lá em casa tá deveria ser entregue isso foi entregue ou pra mim ou pra minha mulher ou pra alguém ok qual é o erro de ter sido voltado da minha casa ou foi feito pra entregar pra nós senhor ex-presidente se tivesse a casa do vizinho que era complicado o senhor Emílio em depoimento prestado nessa ação penal ele relatou que tinha muito apreço pelo senhor ok o senhor Emílio Odebrecht ele relatou que tinha muito apreço pelo senhor porque o senhor era um homem que sabia ouvir as demandas da organização e eu por ele ok e nesse contexto ele alegou que tratava como se de assuntos da Petrobras e assuntos relacionados ao setor petroquímico o senhor confirma que tratou esses assuntos com o senhor Emílio Odebrecht deixa eu dizer é porque perguntado assim truncado não não estou truncado pode conclar eu vou tentar responder a minha relação com o Emílio Odebrecht o Emílio era um dos mais competentes empresários brasileiros aliás herança do velho pai dele que era uma figura excepcional tá que eu tive o prazer de conhecer tá a minha relação com o Emílio era uma relação de um homem preocupado não apenas com o desenvolvimento do Brasil mas preocupado com o desenvolvimento da economia brasileira e relação ao mundo o Emílio Odebrecht tinha relação quando eu quando eu fui candidato em 89 eu já já viajava para a América Latina só tinha dois embaixadores do Brasil no exterior na verdade um era o representante do Banco do Brasil que tinha em quase todo lugar e o outro um representante da Odebrecht onde se fizesse reunião tinha lá o cara ô senhor Lula eu sou representante da Odebrecht tá então a Odebrecht ela tinha muita representação na América Latina ela tinha muita representação na África até porque foi a única empresa que trabalhava em Angola no tempo da Guerra Civil ela atendia tanto os interesses do Zé Eduardo que ganhou a Guerra Civil quanto do líder da oposição eles conseguiam conviver com base nisso eu tinha uma relação com o Emílio uma relação profissional republicana decente digna e respeitosa eu posso dizer procurador posso dizer olhando nos seus olhos que o Emílio Odebrecht a relação comigo era uma coisa que o Emílio toda vez que conversar comigo ele levava e eu tentava pedir para todos os empresários levarem uma agenda para dizer o que queria conversar porque se não leva agenda começa a contar piada começa a conversar daqui a pouco meia hora de audiência acabou e o Emílio sempre discutiu comigo interesses desse país interesse da indústria nacional interesse de política de inovação interesse de política de investimento do Brasil no exterior é por isso que eu fui a Angola em dezembro de 2003 e fiz um discurso onde o Estadão fez uma matéria me criticando porque eu dizia que os empresários brasileiros eram covardes não tinham coragem de investir no interior porque o investimento do Brasil no exterior era fincar bandeira nacional em qualquer país como fez o Canadá no Brasil no começo do século passado como fez a Inglaterra no Brasil no começo do século passado como fez os Estados Unidos continuo de ferrovia hidrelétrica e eu acho que o Brasil tinha obrigação e isso eu discutia com o Emílio eu discutia com outros empresários o setor do álcool eu passei um tempo tentando convencer o setor sucro-alcooleiro a utilizar a África para vender etanol para a Europa senhor ex-presidente o senhor Emílio realmente gostava do senhor ele até ficou envergonhado no Ministério Público não lembrou a data do seu aniversário é, graças e naquela oportunidade ele devia ter me mandado um presente naquela oportunidade ele apresentou algumas agendas com pautas do setor petroquímico essas agendas aí que o senhor falou que pedia então ele tratou com o senhor sobre a petroquímica não necessariamente eu estou perguntando na verdade eu estou perguntando a pergunta a pergunta tem um pressuposto que não pode ser e isso já foi perguntado no começo o senhor tratou sobre essas questões petroquímicas quando? nessas várias audiências que o senhor tem vários momentos a gente discutia indústria química petroquímica óleo, gás ótimo você é discutido com todos os empresários tudo bem senhor presidente aliás discutia muito com a BDIB que era a empresa e com o sindicato das indústrias pesadas no Brasil senhor presidente posso continuar a pergunta? pode tudo bem se eu te interromper se eu quiser falar se eu posso pedir uma parte senhor presidente o Paulo Gordilho da OES ele relatou também que o Léo Pinheiro gostava muito do senhor e que o senhor tinha ajudado bastante a empresa OES e que você foi muito importante para o Léo Pinheiro como é que foi isso? deixa eu dizer ó sem nenhuma falsa modesta todos os empresários deveriam gostar muito de mim o senhor o senhor o senhor gostava muito do senhor deveriam gostar eu nunca tive coragem de perguntar se eles tinham votado em mim alguma vez acho que nenhum votou em mim porque para votar tinha uma questão de pele e aí o Lula já não cabe mais mas todos me tratavam com respeito todos do maior produtor de açúcar e álcool desse país a maior construtor civil ao maior banco do Brasil os bancos todos me tratavam com muito respeito porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse país o Brasil nunca teve tanta credibilidade no exterior nunca foi tão orgulhoso ter passaporte brasileiro no exterior nunca se gerou tanto emprego eu agora fico com pena quando eu vejo ah tem brasileiro indo para Portugal para procurar emprego tem brasileiro no meu tempo de governo as pessoas voltavam de Portugal voltavam do Japão para trabalhar aqui no Brasil de tanto emprego que a gente gerou 20 milhões de empregos então todos eles a OAS saiu de de menos de 20 mil empregados para não sei quantos milhares de empregos a Odebrecht saiu de não sei quanto para quase 200 de poucos empregados a Petrobras saiu de 30 para 80 então todos na verdade na verdade todos eles deveriam me agradecer pelo período que o Brasil viveu no meu governo então gostar de mim eu não diria que é obrigação mas é um dever deles e aí ele e aí o senhor o senhor Léo Pinheiro falou olha o Lula foi muito importante para o OAS e nos ajudou como que foi isso senhor presidente porque a quantidade de obras só procurador quando eu cheguei na presidência da república esse país era tratado como se fosse uma republiqueta de bananas eu lembro de uma briga que eu tive quando quando o presidente do BNDES e o presidente da Petrobras diziam que esse país não tinha capacidade de produzir navios em relação a essa especificamente em relação a depois a essa é que sabe o que acontece não tem uma relação de ajudar foi ajudada a economia brasileira o senhor lembra que nós terminamos o meu mandato crescendo a 7,5% o comércio varejista chegou a quase 14% nunca os pobres foram até nesses shoppings aqui de Curitiba dos ricos os pobres passaram a frequentar o pobre não queria mais ir em feira popular queria ir num lugar que o pobre tem direito de ir e esse país virou outro país então não é nada específico a OAS é a todas as empresas todas todas elas pode pensar agora todos devem eu acho acho que todos todos me respeitavam profundamente e eu respeitava profundamente ok senhor presidente e duvido ainda procurador duvido para terminar eu duvido que você encontre o empresário mesmo esse da van que ajudou o colo agora com o zap se esse cara um dia foi procurado pelo lula para pedir 5 centavos porque a relação de respeito que eu adquiri com eles e que impui a eles não admitia não admitia que qualquer empresário conversasse comigo sobre 5 centavos e não admitia que frequentasse a minha casa discutir negócio sabe de governo governo eu discutia até a meia noite dentro do palácio quando eu ia para casa eu ia para casa cuidar da minha família senhor ex-presidente o Bunlay no depoimento que foi aproveitado nesses autos ele legou que efetou um préstimo no Banco Chaim e isso estava causando vários problemas para ele que ele estava impossibilitado de operar com bancos estava incluído no Cadim ele chegou a confidenciar isso com o senhor eu vi a denúncia pelos jornais eu vi a denúncia pelos jornais e o Bunlay conversava somente ele é que sabe se ele pegou dinheiro com quem quer que seja seja com o Chaim com o Itaú e esses problemas pessoais que ele teve com esse empréstimo esses problemas pessoais que ele teve com o empréstimo ele não comentou com o senhor ele não comentou com o senhor esses problemas ele sabia que era proibido discutir qualquer assunto que não fosse a relação familiar senhor presidente nos e-mails apreendidos no Instituto Lula diversos encontros do senhor Bunlay com o senhor entre eles eu vou citar alguns no dia 6 de março de 2014 o senhor Bunlay e o senhor encontraram com o embaixador do Catar por qual motivo esse encontro do Bunlay com o senhor? Procurador sabe que perguntar uma reunião de um ex-presidente da república com um empresário ou com um embaixador eu certamente recebi mais empresários no instituto no instituto que eu recebia com o presidente da república que eu tinha mais tempo livre e todas as pessoas que me procuravam me procuravam para discutir sabe como nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer como nós vamos fazer com que a economia do Brasil volta a ser respeitada olha se alguém trouxe alguém do Catar eu não sei se foi para discutir o assunto de olimpíadas ou de futebol mas eu não sei se teve o embaixador do Catar comigo se tiver na minha agenda deve ter tido alguma razão mas eu recebi muitos empresários muitos empresários muitos embaixadores muitos ex-presidentes muitos primeiros ministros existe um encontro também do senhor Bunlay e do senhor André Esteves com o senhor no instituto Lula qual motivo teria esse encontro na verdade existe um apontamento não necessariamente a existência do encontro eu vou corrigir a pergunta senhor ex-presidente existe um apontamento de um encontro do senhor com o André Esteves e com o Boulay não lembro se eu tive com o André Esteves junto com o Boulay senhor ex-presidente existe um apontamento contra isso por qual motivo você acha que pode ter tido um assunto em comum algum assunto em comum que o senhor possa ter tido com eles se teve algum assunto em comum que eu não sei deve ter sido o Zé Carlos Boulay dificuldade econômica querendo que o BTG salvasse a empresa como todo mundo fazia ok e nem sempre salvava ok senhor ex-presidente senhor ex-presidente mas ele deve ter dito para você o que ele queria não mas eu estou perguntando para o senhor senhor ex-presidente o senhor estava na reunião segundo o apontamento como bem lembrou o doutor Cristiano Zanin senhor ex-presidente o senhor tem ciência desse empréstimo então que o Boulay fez com o partido em favor do partido dos trabalhadores com o Chaim tomou conhecimento disso? não nunca ouviu falar pela imprensa e quando o senhor tomou esse conhecimento? quando começou a denúncia ok e o senhor tem conhecimento que a Chaim foi favorecida em contratos na Petrobras? não acredito não acredito? por qual motivo? porque tudo que vocês falam da Petrobras eu digo que vocês falam porque às vezes a Petrobras é tratada como se fosse uma merreca uma porcaria de empresa e a Petrobras é uma empresa que tem uma governança respeitada no mundo inteiro a Petrobras ela inclusive tem a controle depois do meu governo ela tem o controle da controle da lei geral da república então a Petrobras é uma coisa muito séria qualquer coisa que é decidida na Petrobras passa pela mão de 500 pessoas sabe na mão de quem não passa? do governo mas senhor ex-presidente apesar de todo esse rigor aí da controladoria interna da Petrobras várias pessoas inclusive como colocou a sua excelentíssima juíza devolveram aqui milhões e milhões de dólares que eram fruto de propinos e mesmo nessas condições o senhor não acredita que houve um favorecimento da Chaim? veja se houve se houve a corrupção da Petrobras que dizem que houve essas pessoas tem que ser presas sabe tem que pagar o que pegaram isso está totalmente correto o que eu acho é que isso não é por conta sabe de investigação de licitação que ela é feita com rigor sabe se depois que estão lá dentro alguém por exemplo eu disse aqui para o juiz Moro que só tinha um brasileiro que sabia que o Paulo Roberto era o que foi era o Moro porque como ele teve uma relação com o Iussef durante muitos anos e o Iussef era o cara então ele conhecia que era o Paulo Roberto ninguém mais conhecia só se sabia que ele era um funcionário de 30 anos de carreira então se alguém depois que entrou virou ladrão ou se alguém sabe participou de uma licitação honesta e ganhou e depois resolveu daquele problema pagar a propina eu sinceramente a palavra propina também é uma coisa nova no dicionário brasileiro porque eu acho que teve muita gente acho é opinião minha fazendo evasão fiscal e depois encontrou muito mais como deixar um culpado que era a tese da concursão arruma um culpado joga em cima dele e livra a sua cara e o senhor tomou conhecimento como foi quitado esse empréstimo do Boulay com o Chaim o senhor tomou conhecimento o Boulay não tinha que prestar conta pra mim tá, mas o senhor não tomou conhecimento prestar conta pra Receita Federal ok senhor ex-presidente é o senhor tomou conhecimento que o Boulay efetou as obras no sítio no Chibaia não não tomou em hora em nenhum momento não nenhum momento em nenhum momento o senhor indagou quando você teve encontro com ele sobre o custo dessas obras em nenhum momento quando o senhor encontrou com ele o senhor indagou sobre o custo de obras não o sítio não era meu eu não tinha obrigação de perguntar e de saber senhor ex-presidente entre nos e-mails apreendidos no Instituto Lula há registro de encontros com o senhor com o Boulay em 2011 em 16 de janeiro de 2012 em 29 de março de 2012 em 12 de junho de 2012 em 3 de julho de 2012 registros de apontamentos de encontros entre o senhor e o Boulay no Instituto Lula 2012 28 de agosto de 2012 3 de setembro de 2012 19 de dezembro de 2012 6 de março de 2014 nesses diversos encontros o senhor nunca indagou ele sobre essas obras que ele fez no sítio a minha relação de amizade com o Boulay não permitia não permitia que eu desse a ele qualquer ousadia de falar qualquer coisa de dinheiro comigo ok se o Zé Carlos Boulay fosse ao Instituto o Zé Carlos Boulay era aposentado morava em São Paulo e poderia ir no Instituto quantas vezes ele quisesse ok senhor ex-presidente o senhor falou que a imprensa depois que a imprensa divulgou isso o senhor tomou conhecimento não foi isso? foi e na divulgação da imprensa está lá a questão do Boulay que tinha feito as obras para o senhor depois dessa divulgação o senhor não perguntou para ele sobre isso não quis pagar pelas suas obras? não perguntei porque o sítio tem dono o dono do sítio chama-se Fernando Bittar e o senhor perguntou para o Fernando Bittar? não, é que vocês começaram dizendo que era meu sítio eu estranhei agora a doutora juíza dizer que eu estranhei porque eu passei quatro anos apanhando porque o sítio era meu e agora o sítio desapareceu eu também estranhei senhor presidente porque a denúncia está lá há muito tempo a sua defesa poderia ter te explicado isso se ela não fez o ministério público o ministério público ressalva na denúncia está dizendo até que a questão da propriedade da empresa ainda está sendo investigada não tem isso? essa ressalva então o ministério público que fez está na verdade a questão da propriedade fez uma dança da mesma coisa é dito mas não é essa a acusação não, a mesma coisa aconteceu procurador a mesma coisa aconteceu veja a mesma coisa aconteceu eu estou há muito frio não tem nenhum ser humano nesse país que tenha apanhado mais da imprensa do que eu por mentiras contadas a meu respeito e eu com 73 anos faço um esforço muito grande de não perder o humor de não deixar que o ódio tome conta de mim porque eu acredito que nós vamos ainda neste país provar quem está com a verdade e quem está mentindo então eu passei sabe um monte de tempo sabe o Lula é dono de uma chácara falava não sou gente o Lula é dono eu não sou agora nem da chácara me perguntaram mais porque não é minha foram perguntados uma obra de uma chácara que não é minha a mesma coisa aconteceu procurador você sabe disso do apartamento eu passei 5 anos o apartamento não é meu não é meu não é meu aí o que aconteceu com o apartamento o Moro dá um julgamento aqui eu sou acusado por fato indeterminado o apartamento não tem capeta mas eu estou na Lava Jato e foi colocado na Lava Jato pelo Ministério Público só para me trazer para cá senhor presidente posso fazer o questionamento o senhor deveria guardar a resposta dele ele está fugindo ao tema ele está fugindo ao tema é só isso é só isso compreenda 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 que embora eu tenha um casco duro eu respeito o senhor senhor presidente se uma bala pega no mesmo lugar muitas vezes machuca eu estou cansado eu estou cansado de mentira a mentira é contada aqui e é transformada em verdade pela imprensa senhor presidente tem o maior respeito pelo senhor o senhor está aqui para se defender e a oportunidade do senhor é essa e se o senhor quiser ficar em silêncio eu tenho essa oportunidade sabe por que eu não estou para me defender aqui sabe por que porque quando vocês dizem uma coisa dá 20 minutos no jornal nacional esse moço aqui que é meu advogado ele dá uma resposta não passa dois segundos e tem uma disproporção isso nós vivemos na democracia o processo é público mas eu posso questionar o senhor a democracia é mais para um do que para o outro não é uma questão de ordem eu acho que isso está previsto em lei uma questão de ordem o que questão de ordem seja objetiva por favor a questão de ordem é a seguinte vossa excelência a pedido do ministério público inclusive contra a posição da defesa disse que vai aproveitar um depoimento relativo ao caso triplex então o senhor ex-presidente estava inclusive fazendo referência ao caso que vossa excelência decidiu aproveitar o depoimento então me parece que aproveitar o depoimento sem dar a ele a oportunidade de falar sobre o assunto configura um cessamento de defesa esse fato já está julgado senhor joaninho então eu diria vossa excelência o que vai ser aproveitado daquele depoimento são os fatos relativos a essa denúncia não a relativa ao triplex e ele está atacando algo que já foi decidido certo mas não dá para pensar uma coisa em detrimento de outra então vamos para a próxima pergunta eu só pediria a vossa excelência educadamente e cordialmente que fosse possível o depoente nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato mas se ele fugir do assunto e começar com o discurso político doutor infelizmente eu estou comandando a audiência eu vou ter que cortar doutora inclusive o problema é que esse assunto não tem um tema específico porque inventou-se duas palavras mágicas o powerpoint e o contexto isso já foi passado e nessas duas palavras parece uma caçamba de jogar problema vamos às perguntas então tudo está dentro do contexto porque a mentira tem que ser o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos então eu fico tranquilo com relação a isso no meu caso você já conseguiu até me tirar do processo eleitoral porque eu sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições a primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar o ódio pelo tempo quem tirou